Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, eu ouvi de tudo, ouvi hipócrita, demagogo, ouvi irresponsável. Eu poderia dizer que nada disso é, a não ser que aqueles que disserem se considerem. Eu não me considero nada disso. O que deveria estar acontecendo no Brasil é o poder executivo com data base anual discutir os salários dos servidores públicos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos vendo aqui a votação de algo que alguém disse anteriormente que até agente de trânsito tinha no nosso destaque. E não era verdade. E não era verdade. O que nós estamos colocando é carreira jurídica. O CNJ, por unanimidade, o CNJ, por unanimidade, considera auditores fiscais do trabalho e auditores fiscais da Receita Federal que juntou na nova carreira com os auditores da Previdência Social em 2007. Essas são carreiras jurídicas, porque o CNJ assim entendeu por unanimidade. Nós estamos discutindo carreira jurídica em torno disso que nós estamos aqui. E também não há esta do discurso do palanque da crise. Está se propondo para daqui a dois anos. Está se propondo para daqui a dois anos. Para que essas carreiras tenham o devido apoio, respaldo e respeito do Estado brasileiro. Por isso, a bancada do PPS vota sim em respeito a esses servidores.